Em 1956, os primeiros coelhadores foram transportados para a América do Sul, da sua África nativa. Uma vez lá, os coelhadores africanos começaram a morrer, e se estabeleceram como a fonte dominante, causando centenas de mortes durante a América do Sul. Apesar dessa atividade morta, todos os tentam evitar de multiplicar. O seu avanço para o norte até o Texas e a Califórnia falharam. Estima-se que até o final dessa década, as abelhas assassinas terão se espalhado por praticamente toda a parte continental dos Estados Unidos. O que se segue poderia ser uma história real. 48 quilômetros ao norte da fronteira mexicana. 48 quilômetros ao norte do西i Patrulha 2 para central Assiga, Lamar. O que tem aí? Bem, eu estou no quilômetro 24 das seis e está parecendo que tem gente alojada na velha casa de Bowie. Bom, eu acho melhor pôr eles para fora antes que alguém espirre e derrubue o barraco em cima deles. Vai em frente, patrulha dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.